Eu não consigo esquecer aquela noite Sinto saudade e também recordação Me apareceu um entanto de menina Para assistir a minha apresentação Quando abriram as cortinas do palco Me preparei com a grande multidão Foi a primeira que os meus olhos da viram Quando ela me aplaudiu, comoveu meu coração Se aproximou, me abraçou e me beijou Era a mais linda que estava no salão Juro que meu coração por ela se apaixonou Eu não consigo esquecer aquela noite Sinto saudade e também recordação Me apareceu um entanto de menina Para assistir a minha apresentação Quando abriram as cortinas do palco Me preparei com a grande multidão Foi a primeira que os meus olhos da viram Quando ela me aplaudiu, comoveu meu coração Se aproximou, me abraçou e me beijou Era a mais linda que estava no salão Juro que meu coração por ela se apaixonou Juro que meu coração por ela se apaixonou Juro que meu coração por ela se apaixonou Juro que meu coração por ela se apaixonou